Qual pra você a maneira, a melhor maneira da mulher se destacar, seduzir, vamos dizer assim, um homem que ela tá conhecendo, que ela quer realmente, tipo assim, que esse homem a perceba, saca? Que ela não passe despercebida por esse cara. O que que você fala aí pra essa mulher? Tu tá me dizendo aí de uma mulher que ela já tá conhecendo, já tá falando com ele. Então assim, primeira coisa, a gente tem que ser flexível, sabe? O que que a gente vê hoje? O que que impede muitas vezes? Tu perceber hoje a maioria de mulheres e de homens estão muito egoístas, tipo, ah, mas vai ter que fechar comigo, olha, se não for assim eu não quero, ah, mas eu não tenho tempo pra isso. Ah, mas não sei o que. As pessoas não entendem que num relacionamento tu vai ter que ceder. Num relacionamento tu vai ter que investir. Investir o teu tempo, investir qualidade, entendeu? Não tem jeito, tu tem que investir nesse relacionamento. E as pessoas hoje, elas querem que o outro faça tudo por elas, mas sabe? Mas elas não fazem, não querem fazer nada. Não, eu tô isso, eu tô aquilo, mas ele vai ter que vir até aqui, ah, eu vou ter que... Não, já não gostei, já não sei o que. Porque calma, seja flexível, calma, deixa a pessoa se mostrar. E pra pessoa se mostrar, é só o tempo, não é numa saída que tu vai dar com a pessoa, que tu vai saber que aquela pessoa é a pessoa da tua vida. Isso não existe, né? Então, seja flexível, né? Escute, sabe? É por isso que Deus deu dois ouvidos, né? Duas orelhas pra gente, vai escutar o que a pessoa tem pra te falar, entendeu? Eu conheço a pessoa, né? Fala de ti, mas não aquele monólogo, porque tem gente assim que faz um marketing pessoal, que chega uma hora que a pessoa pensa, mas... Por que que tá sozinha mesmo, né? Porque... Como assim? Então, esse marketing, marketing pessoal, ele tem que ser... Obviamente que ele tem que ser positivo. Mas é uma coisa assim, ó, fala o que é importante, entendeu? Fala o que é necessário. Mas nada que seja... Porque tem gente ali que fica fazendo aquele... A gente até nota, muitas vezes tu tá com pessoas num lugar e tu percebe que a tua amiga mudou quando ela viu alguém interessante. Tipo, ela ficou artificial, naquele momento ela virou um espanador de pó. Fica assim, é. Entendeu? É. Bocas e caras. Gente, tu não tá sendo tu, entendeu? Tu pode até chamar aquela pessoa, mas não tá sendo... Tu tem que continuar assim. Olha, não tem nada que chame mais a atenção de alguém do que o sorriso. O sorriso é porta aberta. O sorriso... Porque não adianta só eu olhar pra pessoa, eu flertar com a pessoa, eu me insinuar pra pessoa, eu fazer um olhar sedutor, que realmente... Um olhar de nariz empinado, pra começo que o meu olho fecha, já não vai dar certo. Tu empina o nariz, sabe? Isso aqui já passa arrogância, não passa alguém que tá... Agora, se eu baixar um pouquinho, inclinar um pouquinho o meu queixo, entendeu? O meu olhar vai abrir, entendeu? Se eu olhar de três, quatro, cinco segundos pra uma pessoa, ela vai saber que é com ela. Se a pessoa tá falando comigo e eu segurar os meus olhos pra ela, poxa, já tem conexão, já vira conexão, entendeu? E aí, o que que acontece? O olhar, então, ele é muito abridor de portas. Porém, se eu não sorrir, a pessoa vai pensar, o que que essa aí tá me encarando? Ela tá furiosa comigo! E eu vou te contar que isso aconteceu uma vez. É? Assim, eu tenho muitas experiências, né? De tudo que é aluna. Mas, uma vez, um grupo de amigas, né? Nós estávamos passando o carnaval, olha aí, numa praia badalada. E aí, essa minha amiga, ela tava lá flertando com o cara, o cara, né? Era o crush dela, né? E o cara não chegava, o cara olhava pra ela, mas ele se aproximava e recuava e tal. E ela, ah, tô com essas tuas técnicas aí, que tu fala pra gente olhar, né? E tal, ele, que nada. Eu disse, ó, primeiro, tem que saber se a pessoa, às vezes, a pessoa não tá na mesma sintonia que a gente. Sim. Sabe? Ninguém é obrigado, só porque tu usou o olhar, só porque tu, né? As pessoas não são obrigadas a estar na mesma sintonia que tu. Vai saber, né? A pessoa pode estar com a goção de alguém, a pessoa pode estar com o outro, enfim, né? E aí, eu disse, falta sorriso, tu não, tu é muito séria, tu é muito braba, muito bonita, um olho azul desesperador, sabe? A mãe não sorri. Mas, assim, ela fazia aquela... Né? Eu disse, tu, sabe? Eu disse, tu tem que, né, relar. Quando ele olhou, quando ele percebeu, abre um sorriso, isso vai fazer ele se aproximar. Eu, sabe, de repente, a pessoa não consegue se aproximar porque tá receosa da tua reação. E aí, foi, foi, foi isso. Nós voltamos pra casa, a gente tava lá na sacada da posada, dando risada, conversando, e nisso, vem passando o cara lá embaixo, voltando pra posada dele. E ela, olha ali, ele, eu digo, e ela, vem aqui, já. E ela, assim, escuta aqui, não me lembro como é que foi que ela falou, mas ela, assim, pô, tu passou por mim, quantas vezes que a gente se cruzou, olhar, aí, por que que tu não chegou em mim? Ele disse, porque tu tem cara de brava, ele disse lá pra ela, lá de baixo, entendeu? Eu não sabia, eu achei que tu tava brava comigo, tu não gostou de mim. Então, assim, ó, muitas vezes a pessoa, ela, tá faltando, ela, ela, ela dá o sinal verde, o sinal verde é o sorriso, entendeu? O sorriso chama a pessoa, a pessoa chega, pô, né? Mas é verdade. Então, assim, ó, saiba escutar, saiba perguntar, saiba saber da pessoa, a pessoa tem que perceber que tu tá curtindo estar com ela, né? E o olhar, entendeu? Essa intenção, e sempre aquele triângulo que a gente fala, né? Olha pro olho, olha pro outro, olha pra boca, entendeu? Isso acaba sendo sedutor pra pessoa, né? Porque acaba criando essa conexão. E, assim, ó, seja tu mesma. Não adianta eu dizer, ah, mas tu dá receitinha pra seduzir. Não, não dou receita. Primeira coisa, tu te gosta, como é que tu vai seduzir alguém se tu não te gosta? Nossa. Aí que tá, entendeu? E é o que a gente vê, a mulher, ela não tá ali segura, ela acha que ela tinha que ser mais nova, ela acha que ela tinha que ser mais magra, ela acha que ela tinha que ter tal altura, ela acha que ela tinha que ter silicone, eu que não, sabe? Enfim, porque mulher, se tu vai perguntar pra ela, ela sempre vai dizer que tem alguma coisa que ela quer mudar. Sai mesmo. Entendeu? Então ela já passa uma postura mais insegura. Quer assistir essa live completa? Todos os programas do Papo Mil Grau foram excluídos do YouTube. Eles foram levados pra maior comunidade de relacionamentos do Brasil, junto com aulas inéditas e transformadoras. No primeiro link da descrição, garante sua vaga com uma condição super especial. Depois você me agradece, viu? Tchau.